Aí meu... Vai lá, vai lá Vamos fazer um partido agora entre o Pernambucinho e o João Paulo Gladiador Está lá no Pernambuquinho. Está lá no Pernambuquinho. Está lá no Pernambuquinho falando para começar o jogo, aí. Está lá no Pernambuquinho. 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 Alô, Alô Neto, Recandazlema, Carlos Augusto, Petrônio, um abraço Petrônio. Pernambuquinho, 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 Pernambuquinho. Pernambuquinho errou, Pernambuquinho, Pernambuquinho, Pernambuquinho está aí muito enrolado, muito fechado, tudo junto. Pernambuquinho, 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 Pernambuquinho. Pernambuquinho, Pernambuquinho, Pernambuquinho. Pernambuquinho, 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 Pernambuquinho. É, o Rampagaiodo tá jogando muito Querem fechar todas as saídas do Pernambuquinho Tá defendendo e jogando, hein? Eita, o Pernambuquinho mandou uma bola com raiva, hein? Não me joga muito Pernambuquinho e João Paulo Graleador, direto do Camp Nou, da Senuca Brasileira É o canal Senuquinha do Recanto Errou Não sei se errou ou se foi de propósito, né? Tá protegido também pra tirar essa carga Alô, pessoal Alô, Andambuquinho jogo bem Jovem agora, hein? O Pernambuquinho também nos caprichou do jogo, hein? Vou ver o que o Pernambuquinho faz agora É, pegou na bola, mas Que jogo melhor, era matar e pegar o jogo É o canal do que o Recanto É, pai Ô, João Paulo Ô, Pernambuquinho Aí você já deu chance pro João Paulo, hein? Deu chance Matou a bola, matou fora dele Olha Falta forte Assim pra cima Vamos fazer a bola ainda Essa tá difícil O Pernambuquinho Tá muito difícil pra ir Meu jogo, tá difícil Tá muito difícil o Pernambuquinho, hein? É, acho que o Pernambuquinho perdeu essa aqui Então, Paulo, vai partir Vai matar Vai matar agora, Paulo É, Pernambuquinho Pernambuquinho perdeu a primeira Por quatro bolas Por cinco bolas na mesa Começou mais uma partida Saída do Gladiador O Pernambuquinho O Pernambuquinho O Pernambuquinho O Pernambuquinho Pernambuquinho Pernambuinho Que jogo? Que jogo? Tem um dolar Para o Brasil Bisco Agora Sempre com o nome Que vou continuar O senhor Para todo o nosso Brasil Pernambu Smithsonian O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?